É sempre uma emoção diferente ganhar um torneio? Claro, claro. Em primeiro lugar eu quero agradecer a vocês, pelo trabalho de vocês, por vocês nos aturarem e tudo, com o trabalho lindo de vocês. Parabenizar o Moisés, parabenizar toda a equipe do KSOP, porque eu me sinto em casa, me sinto muito em casa, sou muito bem recebido aqui, por todos os lugares que eu sempre vou onde o KSOP está, eu sou muito bem recebido. E isso faz com que a gente tenha um prazer de estar, é como se isso aqui fosse o nosso. Então eu estou muito contente. E eu gosto de dizer sempre que um segredo da vida é você fazer das coisas ordinárias algo extraordinário. Um dos companheiros perguntou para mim, quando a gente estava no Entre Rende, falava, Sr. Roberto, e aí, a emoção não é mesmo de ter sido campeão lá em Vegas? Eu falava, pô cara, você não imagina, eu estou tremendo, a emoção é a mesma. De maneira que eu estou muito contente, muito feliz, tem muita gente para poder agradecer, mas antes de tudo, eu tenho que agradecer a Deus, pelo talento que Ele me deu, agradecer aos meus filhos por confiarem muito em mim. Eu até falei para eles, falei, pai, olha, está no Rende Zap aqui, eu acho que eu vou fazer um deal. E ele, pai, não vai não, o senhor é melhor, o senhor vai ganhar. Eu falei, não, melhor eu não sou, mas que eu tenho muita vontade, eu tenho. De forma que eu estou muito feliz, muito contente por ter sido campeão. E como que foi essa mesa final? Vários nomes conhecidos, vocês disseram o chip líder no começo, em que aspecto isso ajudou e como foi enfrentar essa galera? Ah, não foi fácil, né? Eu sou recreativo, né? Então, eu jogo o jogo, igual eu falei para a turma, falei, se eu tenho jogo, eu jogo, se eu não tenho, eu não jogo, se é para pagar, eu pago, se não é, eu não pago. Mas facilitou muito, eu tenho entrado com muita ficha, né? Como chip líder no início da mesa final e consegui manter isso até o final. Então, tinham pessoas aqui que eu espelho nelas. O Japa mesmo, eu sou muito ruim de nome, mas eu tenho um respeito muito grande por ele. E eu acho que a mão principal, principal, se é que eu posso dizer isso, que definiu praticamente, eu acho que o meu ser campeão, foi uma mão que eu me envolvi com ele, eu tinha um aiz e rei de espadas, e ele tinha um par de aiz e eu tribetei e ele me voltou lá. E eu acabei com o conservadorismo, que às vezes pode ser bom, acabei foldando essa mão e as coisas deram certo. Então, para mim foi mais um aprendizado, eu acho que eu cresci muito. O título é bom, o dinheiro é bom, o troféu é bom, estar falando com vocês é muito bom, mas o crescimento que eu tive no jogo com a turma hoje, isso a gente leva, o conhecimento ninguém tira da gente. Então, eu acho que isso foi um conjunto que me fez ser campeão e me deixar tão contente com o meu tempo. Perfeito. Valeu, valeu, valeu. Parabéns, obrigado, irmão.